Aí pessoal, eu fui desafiado no lançar a palavra pelo Nelson Piquet, ex-piloto de Fórmula 1. Então eu vou ler um texto aqui para vocês, então abram suas bíblias em Mateus 15, Mateus capítulo 15, versículo do 7 ao 9, que diz Hipócritas, Isaías profetizou aptamente a vosso respeito quando diste Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. E é em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por doutrinas os mandados de homens. Então, nesse texto está falando da hipocrisia, né pessoal? Que as pessoas que adoram Deus, dizem adorar a Deus, só que o coração dessas pessoas está longe de Deus. Não é o meu caso, que sou uma pessoa extremamente de fé, uma pessoa que vai na igreja todos os domingos, assim, sem falta, e que está tentando, é só um momento aqui. Puta que pariu, micareta, de novo? Pera aí pessoal, rapidinho. Ô Leandro, beleza? Oi? Vai ter mesmo? Não, beleza então, você vai levar a cachaça? Aham. Mas que horas que vai ser? Depois da missa? Ah, não, firmeza, eu chamo o pessoal lá. Aham. Vai ter farinha não, né? Ah, não, velho, que eu fiquei chapado, muito chapado da última vez. Não, beleza, quanto mais mulher, melhor. Beleza. Não, eu estou fazendo um vídeo aqui para eu lançar a palavra lá. A palavra. É, de Deus esse bagulho. Aham. Firmão. Ó, velho. Bom, então pessoal, voltando aqui, né? Então, eu estava falando que quem é hipócrita e tal, que não vai adiantar nada. Então, é por isso que a gente tem que, ó, pegar a palavra e continuar os mandamentos de Deus e continuar como que nós estamos, né? E quem afirma, como diz aqui em 1 João 2, 9, quem afirma estar nas luzes, mas odeia ser irmão, continua as trevas. Eu não odeio ninguém, então eu estou na luz também. Então, fica aí o meu testemunho, né? Falou. 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 Obrigado.